Então Zé, então vamo nesse que cê falou aí, do... Do... Do monstro? Consegue ver minha marcação no mapa, se você quiser marcar perto ali pra ter guia também. Esse azul aí? Isso. Então vambora. Ele tem um relato, olha lá. Inúmeros navios têm sido construídos misteriosamente na costa da África em meio a boatos e terrores das profundezas. Vamo ver. Ih, expirou. Expirou? Por que que ela tá aqui? Um boato e expirou. Porra. Fofoquinha, acabou. Pô. Vamo passear aí, Zero. Me leva a algum canto. Pô, Zero, esse é o teu barco level 10 e eu tô achando ele bem xexelento, tá? Desculpa, assim, a sinceridade, mas... Xexelento? O cara jogou aí! O barco do cara do Black Flag, do Edward Cannon, era muito mais pica que esse aí, pô. É. Ele era um Corsair, né? Pô, a gente pode se bater, ó. Então esse aqui não chega a ser. Tô driftando aqui, ó. Pode, mas não tá dando não. Ah, que bom. Olha o que a gente pode fazer, ó. A gente pode simplesmente tomar um lugar pra gente. Então vambora. Marca aí enquanto o Cors vai... Porra, eu achei que eu tinha feito esse tutorial de merda. É o tutorial termina quando você pega esse barquinho. Eu fui sem querer bater nele. Vamos tomar essa fábrica aqui, Dan. Porra, vamo. Entra aqui e aperta triângulo, pilhar. Calma aí, ele não apareceu pra mim ainda. Vem cá, eu compro a picarreta, a foice... Isso, tem que fazer todos, tem que fazer todos esses itens aí. Compra tudo level 1 aí. Compra tudo. Level 1, é. Interagir? Interagir ou aparecer o pilhar? O pilhar não apareceu, apareceu só interagir. Interagir é pra você trocar ideia. Só interagir. Aí eu... Caraca, driftei. Aí é pilhar esse negocinho aqui? É, eu quero aparecer pilhar, acho que tu pilhar, tu pilha. Mas apareceu pra você? Vai ter que atracar perto. Não. Porra. Porque você é o capitão líder. Ah, tá. Tem que aparecer pra mim. Sim, tem uma outra aqui da fundição também, aqui pra cá, que dá pra pilhar também. Cara, essa estamina bizarra, ela não dura nada. É só pra gente ficar mais lerdo no mar mesmo, isso? Que não dura nada. Não é. Ah, pra mim apareceu pilhar, calma aí. Opa. Boa. Aí ativou. Ah, não. É isso aí. Pô, pilhou. Agora tem que ficar aqui. Tem que ficar aqui agora e... Tem que atirar? É o que? Tem que tentar. Tá vendo ali ó, mate todos os inimigos, tem que destruir uma torre e dois barcos. Tem que ficar aqui até algum tempo acabar. E cadê a torre? Eu tô quebrando tudo aqui ó. Ah, é essa torre aqui. Ô, reunir material pro carpinteiro, agora é pegar o barco e coletar ou zero? É isso? Isso. Não, ele vai te dar o barco aí, pra você fazer o barco. Vamos lá. Quase é? Ele vai te dar a receita do barco. Pra fazer o barco. Não, então. Agora eu tenho que sair pra pegar os itens que ele tá pedindo, é isso? Isso. Aí destruiu uma torre, e aí? Tem que matar esses barquinhos agora? Agora continua destruindo os barcos. Peguei bala de canhão. Caraca, ou zero? Zero tá embrasado, hein? Aí, repara que lá em cima agora apareceu os níveis, tá vendo? De loot. Vai aparecer uma linhazinha com os baús. É só ficar aqui até... E subindo tudo. Tem mais um barco que entrou aqui, ó. Cadê? A gente tem que matar o outro barco. É, assim a gente farma XP, isso. Isso. Tá tendo um evento lá pra cima do comboio colonial, mas... Deixa eu ver qual level do evento. Pessoal, atirava. Level 7. Como é que qual level? Coitado, dava. Não vai dar. Não vai dar pra mim, né? Nem pra mim, nem pro Kroos. É... Pô, mas cadê o outro barco? É aquele ali, ó. Olha lá. Aí você pode identificar o Kroos. Não. Esse aqui não é o Kroos. É o Kroos? Não. Então o Kroos acabou de ir pra... 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 Eu tava andando com o meu barquinho, e o maluco passou por cima de mim com um puta navio, cara. Caralho. Te matou? Me quebrou no meio, véi. Tá pô. É isso que eu... Cara, olha só. Eu não posso descer no meu próprio barco. Eu não posso pular no barco dos outros. É uma cutscene, cara. A borda... É isso aí. Abordou, pegou o loot e ralou. Se aparecer a borda... E aí, tipo assim... Não tem nem desculpa isso que você falou, Dava. Porque no... No Valhalla, no Odyssey, tinha uma animaçãozinha. Descer do barco. Fazer um bagulho bonitinho. Pronto. Deixa eu voltar pro meu barquinho aqui. Aqui, me ajuda aí, Zero. Não. Quando tu... Quando tu... Quando tu... Quando tu... Passa o cross, conserta. Bota pra reparar. Senão você não perde a... A barrinha vermelha ali, tá? Fica limitada a vida. Cara, eu esqueci... Como é que eu recupero a vida? Como é que eu recupero a vida? Tu tem que... Usar o kit de reparo. Então, mas como é que eu uso o kit de reparo? Tá vendo aí? Tu bota... É... Bota pra... O direcional pra esquerda. Ah, boa. Aí sempre vai aparecer um baúzinho dourado no meio aí. Aí você vai lá e lute. Isso, eu lutei já. Esse baú dourado é o quê? Eu não tinha feito isso ainda. É o loot daqui. A gente tá pilhando. É literalmente isso que eu ia pilhar. Tem mais um. Eu tenho um casco no meu navio que é de... Que é cabeça de touro. Ah. Eu vi o voadão dar uma porrada nele, coitado. Perde metade da vida. Aí tá vindo o loot. Vai ganhar muito XP aqui, assim. Tá. É, eu tô ganhando XP ele meio requinho ali. Não tá me dando muita coisa. Ó, tem um player vindo pra cá querendo meter a besta, hein. Se vier aqui vai tomar. A gente tá no PVP já? Não. É porque o cara que tá PVP ativo... Ahn. Ele... Ele fica vermelho no mapa. Ou seja, se eu quiser dar um tirambaço nele, eu consigo. Esse é inimigo? Ele tá no evento, é. Não, esse é inimigo ou é player? Porque quando tu usa tua luneta... Não, era inimigo. Entendi. A gente usa a luneta pra identificar o que o cara tem, o level dele. Ok. Eu acho que é o R... É o R3 aí do controle. Ahn, não. Tô ligado. Não sei qual é o nome. Aí, agora luteou. Isso é pilhagem. Mas esse material tá longe pra caralho, velho. Não chega nunca. Sem isso. Sem isso. Se você apertar o A, a barra verde aparece e você vai mais rápido. Não sei se você já tá nessa. Tem que apertar A duas vezes, eu acho. Tá, pilhagem concluída. Cadê meu nível? Tá nível 3, mas o seu nível do barco só muda quando você muda de barco. Você tem que fazer outro barco pra poder melhorar. Pô, que merda. Coloca na história, Dava. Pra poder melhorar. Ah, então. Tô esperando o Kroos aí pra gente ir pra história. Tô indo lá pegar meu bagulho. Olha o Zero aqui na minha frente. Longe pra caralho. Vamos voltar pra Santé ainda. O material lá. Não, Zero. Me escolta aqui, velho. Pega o teu material, Kroos. Pega o teu material, Kroos. Que a gente... Ô, Kroos. Então. Eu consigo passar pra você. O material é emocionante aí, como você pega o material das ilhas, tá? Tô indo lá. É emocionante, tá? O Zero, passei aqui, ó. Vem aqui atrás de mim. Meu barquinho. Doindo, doindo. O MedinaPlay falou. O Assassin's Creed Odyssey tinha uma barra de estamina pro barco quando ele se acelerava. Era notável que a estamina dos remadores e não do barco em si. Exatamente. E aí quando a estamina caia, eles puxavam os remos, não era? E aí o rem... Aí parava de remato. Aí tudo bem. Gravela eu achei meio esquisito assim, sei lá. Mas na verdade, esquisito de eu durar tão pouco. É que dura muito pouco. Esse que é o negócio. Cara, como é que o meu jogo tá rodando no ultra, full, caralhada, tudo e o jogo ainda tá ok? Ô, Kroos... O jogo no console aí tá bonito? Não. Repara, Kroos, nas ilhas. Você tá de barco. Você tá de barco. Olha as ilhas. Olha o gráfico das ilhas, das pedras, das árvores. Repara. Nossa, já? Qual é? Já reparou? O cara soltou uma gargalhada sincera. Não, não. É muito ruim, cara. É muito ruim. É muito ruim. E eu, porra, no PC, no ultra, tá? Era pra tá muito bonito. Não tá, mano. E lá, o que é que tá me dando tiro aqui? Ah, tem um barco pirata aqui, Kroos. Sai daí. O Zero é um bom companheiro. O Zero é um bom companheiro. O Zero é um bom companheiro. Ih, Zero. Tão te fuzilando aí, ó. Eita porra. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai zigue-zagueando aí. Consegue me matar mais não, cara. Calma aí, Zero. Vai me atropelar aqui, Zero. Vai me atropelar aqui, Zero. Tá me espremendo aqui, cara. Tava olhando pra trás. Tava olhando pra trás, meu irmão. Deixa eu matar ele ali que tu vai ganhar XP também. E eu acho que se eu entrar em evento, vocês também ganham loot. Cara, eu vou só dar uma mijada rapidamente, hein, rapaziada. O cara vai soltar aí uma pingita, mano. Deixa eu ver a galera que está aqui no chat, ó. O Guilherme Carvalho, o Rafael Costa, o Doc, o Douglas Pereira. E galera, olha só. Mas eu vou te falar que eu tava achando esse jogo esquisito. Aí eu fui olhar a gameplay do Assassin's Creed Black Flag pra dar uma lembrada. Aí o jogo fica muito pior quando você faz isso, tá? Então assim, você tá curtindo esse jogo aí? Tranquilo, normal. Quem quiser gostar, né, quem tá gostando, que bom que você tá conseguindo se divertir. Não veja gameplay da Assassin's Creed Black Flag, tá? Não faça isso. Se você tá curtindo o jeito que tá agora, fica assim, tá? Opa. Ô, Crois. O que é que tu precisa de fato? Fala pra mim o que é que você precisa de fato, os itens. Dá migado. Cara, eu tô chegando, já tá ali na frente o meu... O meu ponto, é. Mas o teu loot pra mim tá dizendo que tá caído lá atrás, hein. Não precisa de pegar o teu loot de volta. Tô precisando de a Cássia. Tô precisando de a Cássia. Morre, o teu loot cai. Mas e a Cássia só a madeira ou precisa dela trabalhada? Só a Cássia, tá escrito. Só a Cássia. Eu posso te passar pau, se você quiser. Ah, aí tu me dizer que tu pode me passar. Sendo que eu já cheguei aqui, tu tá de saca. Aí o cara tá de brinks. Eu posso passar pau pra você, cara. É não, família. Vamos parar ali então, ó. Naquela interrogação aí tu me passa. Beleza. Não, a gente tem que tá no porto, pô. Aqui eu tenho o loot do meu barco. Eu tenho que tá no porto pra te passar o loot que tá no meu baú, entendeu? Meu estoque tá no porto. Esse jogo aqui, gente, pra quem não entendeu ainda, ele é um jogo de batalha naval náutica, né? Batalha naval náutica aérea é difícil, né? Mas batalha naval e temática pirata. Pra quem gosta mesmo, tá ligado? Quem gosta de World of Warships, entre outros jogos aí, vai amar. E a base dele é só batalha naval mesmo. Infelizmente, em terra você interage com o NPC apenas. Pô, sério, não tem como eu dar um TP lá pro bagulho, não? Tem, mas você tem que atracar em um porto de... Um esportinho pequeno, umas torres e dá TP. Ah, só uma coisa. A Ubisoft liberou aí, a galera tá comentando no chat. Oito horas de graça desse jogo aqui. Então, aí, é uma oportunidade aí pra você testar. E ver o que que você... Vamos lá, Kurt, vamos voltar lá pra você. É, cara, é... Tem muita gente criticando, mas tem gente gostando também, entendeu? É... O bagulho é... É que é foda falar, joga. Mas como pra esse jogo tem essa função aí de oito horas grátis, joga, pô. É isso, joga. Às vezes é pra você, pô. Eu não posso, em sua consciência, te recomendar gastar 300 reais nesse jogo aqui. Mas... Pra testar, testa. E se você viu o gameplay, viu coisa e gostou, aí beleza. Aí fica à vontade, né? Isso aí. Joga... Joga a versão de oito horas. Que com oito horas dá pra você sentir se esse jogo é pra você ou não. Definitivamente. Ó, o coach mandou cinco reais e falou... Boa tarde, meu lindos. Vai ter review do Final Fantasy Rebuff aqui no Flow Games? Tamo junto, vai, Corinthians. O coach vai sim. O Vini, que é quem recebeu o jogo e já zerou. Na verdade, já está no portal do Flow Games, mas ele vai gravar aqui pro canal também. Sabadão, vou jogar o 16, hein? Boa. Oito horas grátis ainda tá caro. Aí é foda. Porra. Aí é foda. Aí é foda. Aí os caras são uns lixos. O Zé, meu barquinho não é rápido igual o seu, não. E aí agora você vai vir aqui e você vai pegar o teu barco decente, eu imagino, né? Não, eu tô com o Zé aqui, o Davo. Eu tô escoltando ele, coitado. Voltando aqui pra Santana? O barco bate nele e ele morre, mano. Só, tipo, sem querer. Tá vindo pra Santana? É, um quilômetro e mês. Estão perto aqui. Olha a Cassie aqui, ó. Tem a Cassie aqui do lado, ó. Isso, pega a Cassie. Você fez aí o minigame, ou...? Tô pegando também, tô pegando também. Não, meu minigame tá automático. O Zé, as missões que estão aqui, elas estão ajustadas pro teu nível? Porque tem missão aqui level 10, eu sou tipo 3. Não tem condição disso. É, tem alguns aí que estão e outras não. Pega tudo que tiver aí de side quest, Davo. Pega. Tá. Porque às vezes você tá na missão principal e você consegue os itens necessários pra completar a side quest. Entendi. Peguei contrabando de juta. Tá dizendo aqui que você aceitou o contrato de contrabando de juta. É isso que eu fiz. Quanto de juta você precisa? Olha aí, eu tenho 800 de um baú. Cara, eu acho que... Talvez eu tenha juta. Porra, mas tinha uma Cassie, é isso mesmo? Uma! Você fez o minigame aí? Porra. Para encontrar tesouros. Pô. Ó, o coach acabou de... Virar membro. Obrigado, coach. Calma aí, Cross. Eu vou te apertar triângulo aqui e tu... Tu aceita aí que eu vou te passar 21. Pera aí. Peguei aqui no... O pau boiando eu peguei, pô. Calma aí. Ai, é... Cuidado comigo, hein? Que eu sou meio bunda. Tentando parar. Passou 20 virotes. Boa lista. Caralho, que zona da porra. Ah, mano. Calma aí que tem um ouro no aqui, mano. É, é o negócio que os meninos desse jogo são bem confusos e muito pouco intuitivos, né? Tem isso também. Ele tá atirando na gente, Cross. Cuidado. E eu não sei vocês, mas a iluminação desse jogo não parece estranha? Eu não sei o que é exatamente que parece estranha a iluminação. Não parece estranha. Principalmente quando tá na água. Ó, o Francisco Carvalho ganhou mesmo pelo 14º de brigado. Cadê zero? Ah, você tá tretando. Não vi. Calma que o cara tá arregaçando a gente e a gente não consegue interagir. Não vi, não vi, não vi. Vê se aparece apertar triângulo aí, alguma coisa assim de interagir comigo. Interagir. Tá aparecendo. Ah, apareceu. Vou chamar aqui. Ó, outra coisa. Os alertas que aparecem no jogo é bem em cima do HUD. Eu tenho que esperar o alerta acabar. É, sim. Pra eu poder... Porra, cara. Aí, aceita aí, Cross. Glória. Review do Kong. Já vou adiantar pra galera. Vai sair domingo. Toma. Domingo. Ai, contrato anulado, garra dos faras. Onde se contrato é esse? Vamos atrás das brigadorias! A embarcação quer vento! Andem logo! Cara, vocês estão marcados como o que no mapa pra mim? É... O que mais você precisa? É... Só tem uma caça. Não me passa nada não, pô. Ah, eu tô te passando a minha, caralho. Não me passa nada. Peraí, 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 peraí. Não, não me passa nada. Cadê o que você tá me dando? Tá em cima. Calma, que eu tô colocando. Pô, o Cross tá perdidinho na vida, mané. Ah. Ah, achei vocês. Agora você colocou. Ah. Ah, agora sim, velho. Isso aqui tá dizendo que você vai ficar sobrecarregado. Peraí, vou ter que dar menos. Quantas caixas você precisa? Não, eu preciso de mais sete. Preciso de mais sete. Mais sete, mais sete. Trinta caixas? Temos companhia! Sete! Trinta, cara. Eu botei vinte e um, tu falou, preciso de mais sete? Não, 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 não. Preciso de mais sete. Vinte e um foi por sua conta. Como é que eu aceito? Confirmar? Calma. Você precisa de mais o quê? Só a Cássia? Só. Ó, beleza. Calma aí que eu vou te dar dinheiro. Eu vou te dar... Ué, tá me chamando de pobre. Te dou 10 mil prata. Aí tu aperta, é... Start. Aí aperta X. Que X, cara? Pronto. Depende... É porque ele tá no PC, né? Agora vamos falar senão não vai ser enraçado. Qual que é o X no PC? É o do lado do Z. Pô. É o Start. Qual é, cara? Qual é? Aí te tirou de xereca, dá. Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda. Caraca, moleque, o tamanho do barco do Kroos, mané. Não sei atropelar o Kroos. Acontece o quê? Errou aí, ó, bestão. Veio na maldade. Quis de bater, cara. Olha aí. Os caras tão me atirando aí, pô. Atira os caras aí, Zero. Vaza aí, vaza aí, vaza aí, gente. Vaza aí que você tá tendo ataque. O barco pirata não tem pena não, hein. E o bandeira preta, ruxa. Aí, ó, ó, ó. Cara, que zona da... Como é que eu... Nossa, dei um porradão aqui no colega. Meu Deus. Chega lá na base, eu vou abaixar o áudio do jogo. Me ajuda aí, Zero. Toma cover em mim, toma cover em mim, gente. Ó, quase foi... Aí, foi pro cacete aquele ali, matei. Capitão! Lalalalalalala! Lalalalalalala! Caraca, essa merda, essa... O que que houve? Que coisa, Zero? Ah, não! Crashou! O Dava tá... O Dava... Ah, não! Eles crashou esse jogo, triple... Quadro pro ar. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Qual é? Vai, Croos. Vaza, Croos. Vai que o Dava caiu. Tô indo embora. Perdemos o... Perdemos o capital! Não, porque aqui eu tenho que tomar conta com os amiguitos. Peraí, eu voltei pro jogo! Eu voltei ainda! Ah, o cara dois papo aí, falou que o bagulho tinha crachado, pô. Vai te aparecer um troço na minha tela aqui, louco! Ah, só vai ver o que vai aparecer na sua tela aí. Oi? Pega as tuas coisas, Croos. Pega as tuas coisas. Onde é que vocês estão? Aí, Croos. Eu tô indo aí pra cima de vocês. Joga as coisas a sumar! Como é que eu vou lançar um tiro de suporte aí, ó? Bum! Eita, tô tacando morteira aqui em mim! Meu Deus do céu, acelera! Mas por que? Eu não fiz nada com você, cara! Um avião lá da... Um avião! Um barco lá da puta que pariu! Começou a me atirar! O que que são esses postinhos aqui? Isso aqui que é viagem rápida? Não. Na viagem rápida, você libera a continuar em outros lugares, né? É, tem umas torres. Tem umas torres de dois andares que são viagem rápida. Mas você precisa literalmente atacar pra habilitar. Já pode desembarcar aí, Croos. E o Croos não pegou o loot dele, cara. Que foda esse loot aí, Zé! Que inferno! Opa, ganhei ativamente. Por que lutar se podemos negociar? Descontos de atacantes... Cara, eu tô... Eu... Ei, Cafô, o que que é isso? Eu tomei um tiro, quase foi o meu barco inteiro! Meu barco tá pesadíssimo! Olha o barco pirata, moleque! Olha... Não, me explica. Por que que tem um barco level 10 na área inicial do jogo? Me explica. Eu não fiz nada com esse cara, nem sei quem é! O que é isso aqui é... São os sete mares! O que é isso, cara? Cara, me deu um tiro! Cês viram quando ficou de vida? 10% de vida! Um tiro! O que que é isso? Atraca aí, Crocito. Pra gente te fazer zombar. Nem sei quem é, foda. Moleque ridículo da porra, cara.